É que no baile de xerêntas tá cheio de mulher É pirocada nas pretinhas sabe como é Deu certa hora tá geral no clima A tropa do Saruel arrastou pra piscina Saruel chegou no baile pra geral sorrindo Mandou buscar a voz dos cantos e marrofino Bruce pegou o aparelho e mandou chamar vamo Então é sacanagem até de manhã Jonathan e Dançarino é o rei das novinhas Saruel e o Bruce é o rei das meninas Aí lorinha sou muito seu fã Comi a caba tá branquinha até de manhã Olhou pra tropa de xerênto e uma condição Que isso essa morena dá só sentadão Os que foram em xerênto e quer voltar de novo Tá rolando um boato, em xerênto é o troco Ae, vocês tão bobo, vocês tão bobo Não ouviram o boato que em xerênto é o troco Vocês tão bobo, vocês tão bobo Não ouviram o boato que em xerênto é o troco É que no baile de xerênto acha cheio de mulher É pirocada nas pretinhas sabe como é Deu certa hora, tá geral no clima A tropa do Saruel arrastou pra piscina Saruel chegou no baile, tá geral sorrindo Mandou buscar a gol dos cantos em barrotino Bruce pegou o aparelho e mandou chamar banho Então é sacanagem até de manhã Jonathan e Dançarina é o ei das novinhas Saruel e o Bruce é o ei das meninas Aí lourinha, sou muito seu fã Vou me acabar com as branquinhas até de manhã Olho pra tropa de xerênto e uma condição Que isso essa morena dá só sentadão Os que foram em xerênto e quer voltar de novo Tá rolando um boato, em xerênto é o troco Vocês tão bobo, vocês tão bobo Não ouve do boato que em xerênto é o troco Vocês tão bobo, vocês tão bobo Não ouve do boato que em xerênto é o troco